Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Hoje eu venho falar de um perfume, já falei dele em vários vídeos aqui do canal, está no meu projeto Seca Frascos, porém nunca falei sobre ele. E é isso que eu venho fazer aqui nesse vídeo. Vou falar de um clássico, já clássico né, da perfumaria Natura. Não é lançamento não, é um clássico, um floral frutado de 2015 e é um perfume que eu considero elegante, dá para a pessoa usar como assinatura no trabalho, por exemplo, para ir à igreja. Gosto muito dele também sendo usado nesses momentos, que é o Ilia, este lindo aqui. Esse perfume, ele é um floral frutado, ele sai, a gente sente, eu estou com ele já gente, e eu vou pôr um pouquinho mais aqui, porque não precisa de repor não, toda hora. Ele é um perfume que a gente sente uma frutinha vermelha, ele tem frutas vermelhas, tem um floral branco, floral rosa e floral aquoso. É bem interessante, uma mistura muito boa, de novo, uma mistura elegante. Essa frutinha não é aquela frutinha infantil, adolescente, é uma fruta vermelha, framboesa e tal, mas ela foi lidada aqui de uma maneira mais sóbria. E junto com esse floral, ela ganhou uma certa elegância, coisas que a gente não sente em perfumes frutados, mais verão, mais primavera. Ele é um perfume que a gente consegue usar em várias estações do ano, porém, não usaria na área externa em dias muito quentes. Num momento assim, de igreja, de cinema ou assinatura do trabalho, realmente ele cai muito bem. É um perfume que você vai trabalhar, vai deixar a sua marca elegante demais. Esse floral branco, esse floral rosa, eles estão muito presentes. Não são intensos, não são pesados, não são noturnos. Porém, é o floral que fica presente o tempo todo. O aquoso que está aqui, ele traz uma certa, um certo frescor, e uma certa leveza para certos momentos do perfume. Que ele tem uma evolução que vai e volta. Tem a frutinha que acompanha o perfume do começo ao fim, em alguns momentos ela se envolve nesse floral branco, junto com o floral rosa. De repente, vem esse aquoso e deixa tudo mais fresco. Depois volta, sabe, fica fazendo esse vai e vem aí o tempo todo. Temos aqui também uma coisa interessante, que é a baunilha. Essa baunilha não deixa esse perfume muito doce. Ele não é um perfume adocicado, exagerado. É aquela baunilha que traz uma certa doçura, que não ressalta demais. Traz uma doçura, ajuda a doçura das frutas e o doçor das flores brancas a dar uma ressaltadinha. Nada exagerado, um perfume que não é exageradamente doce. A almíscar, que traz um conforto, um toque limpo, junto com aquele floral aquoso. E um certo atalcadinho aqui, junto com as flores brancas também que trazem a limpeza. Também esse almíscar traz um certo atalcadinho, um certo empoadinho aqui, tudo misturado com essas flores, que faz esse perfume uma tradução assim de limpeza, de elegância. Muito bom. Tem aqui notas amadeiradas, que também tem aqui uma nota seca, que traz realmente essa coisa do talquinho. E ele tem fava tonka. O interessante é que essa fava tonka aqui, ela tá bem resinosa. Eu tendo a achar que tem kumaru aqui nesse perfume, porque ele tem um certo toque especiado, que o kumaru em todas as outras vezes que eu senti na Natura, ele aparece. É uma coisa especiada, adocicada, resinosa, bem interessante. E que eu já vi em outras coisas Natura. Muito interessante. Uma fixação muito grande, tanto é que não é um perfume que você precisa ficar reaplicando muito tempo. E ele é assim, você passa, ele dá aquela explosão, depois ele fica presente e as pessoas sentem. Se bate uma brisa, você deixa rastro. Mas se não, quem está à sua volta vai sentir um cheiro elegante, confortável, limpo, muito bom. Tem Black Friday, né? Aqui no canal, a Natura está em Black Friday o ano todo. No mês de novembro, nós estamos com 25% de desconto em qualquer produto Natura. Qualquer coisa do site, 25% de desconto, qualquer valor. É só escrever lá. Mais Natura no lugar do cupom. E aí você tem o seu desconto. Se ficou alguma dúvida, tem alguma coisa a comentar, conhece ele, não conhece ainda, deixa aí nos comentários que nós vamos ler na sessão Claudinha Responde. Vamos ler seus comentários, tem alguma coisa a adicionar para deixar mais rico aí nesse vídeo. Seja bem-vindo, escreva aí que nós vamos ler, vamos compartilhar, vamos interagir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa minha homenagem a este lindo aqui. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.